Neslihan Atagul e Kadir Doulou são um dos casais mais discutidos nas séries turcas. Eles se conheceram em 2013 no set da série Two Faces of Istanbul e começaram a namorar. Em 2016, o casal se casou. Havia muitos rumores sobre a vida pessoal de Neslihan e Kadir. Alguém disse que Neslihan está apaixonado por Burak Oshivit e não quer viver com Kadir, e que Kadir traiu Neslihan. Alguém disse que ele estava interferindo na carreira de sua esposa. Mas, apesar de todos os rumores, Neslihan e Kadir se agarram firmemente ao casamento e a muito provam a todos que se amam muito. Agora está circulando na rede a notícia de que Neslihan está grávida, e ela e Kadir estão esperando um bebê. Fotos de Neslihan com barriga estão se espalhando ativamente na internet. No entanto, a própria atriz não disse nada sobre isso. Nenhuma fonte confiável ainda confirmou a notícia de que Neslihan está grávida. Talvez todas essas fotos sejam photoshopadas, talvez as notícias sobre sua gravidez também sejam apenas um boato. Verdade ou não, o tempo dirá.